É o WG Splatfuck, tá bom? Diretamente é... Acordei foi de manhã cedinho Fui fazer um pinhão na quebrada Pra atormentar o Zé Povinho E a F vai sem placa Vou fumar um do verdinho E depois eu vou trombar aquela gata Pra depo no sapatinho Os menores pra me se machar Então deixa no sigilo Ô morena vê se não espalha Que os drake é chave conhecido Vamos o rei delas na quebrada E é da profissão perigo E gosta de um azer voada E de F eu tirei de giro E suas amigas querem dar uma sentada E de F eu tirei de giro E suas amigas querem dar uma sentada Diretamente é... Restante da FAC Restante da FAC Só existe... Acordei foi de manhã cedinho Fui fazer um pinhão na quebrada Pra atormentar o Zé Povinho E a F vai sem placa Vou fumar um do verdinho E depois eu vou trombar aquela gata Pra depo no sapatinho Os menores pra me se machar Então deixa no sigilo Ô morena vê se não espalha Que os drake é chave conhecido Vamos o rei delas na quebrada E é da profissão perigo E gosta de um azer voada E de F eu tirei de giro E suas amigas querem dar uma sentada E de F eu tirei de giro E suas amigas querem dar uma sentada Diretamente é... Restante da FAC Dançadas da Beach Só existe... É o WG Splat Funk, tá bom?